As rodas do Boz giram sem parar, sem parar, sem parar As rodas do Boz giram sem parar, em Halloween Vejam só, uma bruxa sorridente A bruxa do Boz rir, 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 a bruxa do Boz rir Ei, Halloween Vejam só, um vampiro com presas O vampiro do Boz voa rux, 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 rux O vampiro do Boz voa rux, 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 rux Ei, Halloween Vejam só, uma múmia pequenininha A múmia do bus dança tic-tic-tic Tic-tic-tic-tic-tic A múmia do bus dança tic-tic-tic Ei, Halloween! Oh! Um fantasma! O fantasma do bus faz bu-bu-bu Bu-bu-bu, bu-bu-bu O fantasma do bus faz bu-bu-bu Ei, Halloween! Oh! Um monstro terrível! O monstro do bus faz yum-yum-yum Yum-yum-yum O monstro do bus faz yum-yum-yum Ei, Halloween! Vejam só! Um lobo que uiva! O lobo do bus faz au-au-au Au-au-au-au Au-au-au-au O lobo do bus faz au-au-au Ei, Halloween! Oh! Au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au Olé!